O governo do Afeganistão lançou nesta terça-feira uma operação para retomar a cidade de Kunduz, que caiu nas mãos do Talibã. A conquista de Kunduz foi a primeira grande vitória dos extremistas do Talibã desde que foram removidos do poder há 14 anos. O novo líder do grupo, Mullah Akhtar Mansur, comemorou a captura e disse que as autoridades afegãs deveriam admitir a derrota. Ele disse que os cerca de 300 mil habitantes da cidade não precisavam temer a chegada dos Mujahedin, guerrilheiros islâmicos que lutam contra as forças internacionais. A queda de Kunduz nas mãos dos extremistas foi um duro golpe para o governo do presidente Ashraf Ghani, que acaba de completar um ano no comando do Afeganistão. O Ministério da Defesa informou que as forças do governo passaram a noite em trincheiradas no aeroporto para retomar a cidade. A pasta sustenta que as forças afegãs retomaram a prisão e a sede da polícia local que estavam sob controle dos extremistas. Em comunicado, a OTAN afirmou que os Estados Unidos realizaram ataques aéreos em Kunduz no intuito de eliminar a ameaça às forças afegãs e da coalizão. Controlada por tropas alemãs de 2013 a 2013, Kunduz se tornou uma das províncias mais perigosas do norte do Afeganistão. Atualmente, 13 mil soldados da Coalizão Internacional estão na região. Eles deveriam ser deslocados para a capital Cabul até o fim de 2016, mas os novos ataques reacenderam o debate sobre adiar a retirada das tropas.